Oi, amores! E aí? Tudo legal com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou iniciar aqui fazendo minha saladinha de bacalhau, já tô aqui com todo o material, na verdade ainda não tá todo o material aqui, porque eu ainda vou fazer o camarão, né? Vou fazer uns camarõezinhos pra mim tá colocando aqui na minha saladinha de bacalhau. Bom, basicamente esse vlog é de páscoa, tá, amores? Já está aí no título, vocês já estão vendo. E hoje é domingo e aqui está, gente, o meu bacalhau já cozido e desfiado, aí tem aqui os tomatinhos cereja, um alface, tem aqui um molhinho que eu fiz com tomate, cebola, pimentão vermelho, pimentão verde e é isso. E aqui tá, feijão fradinho que já tá pronto e tem os camarões que eu vou mostrar pra vocês que tá aqui, ó, que eu agora vou aqui, já coloquei alho, já coloquei sal e agora eu vou aqui dar uma refogada neles, né, deixar eles mais fritinhos, não sei se mais pra frito, vou ver aqui o que eu faço e vou mostrar pra vocês iniciando esse vlog atrasilda, porque agora já são uma hora da tarde, porque hoje aconteceu vários imprevistos, inclusive quem me acompanha no Instagram viu que acabou a farinha de trigo. E eu tive que ir lá fazer, é, comprar farinha de trigo uma hora dessa, na verdade um pouquinho mais cedo, então atrasou tudo, mas hoje o almoço de páscoa sai, então se você quiser ver é só continuar e assina o vídeo. Então, amores, agora eu já coloquei aqui o feijão fradinho, agora eu vou misturar o bacalhau, misturar o bacalhau com o feijão fradinho. Agora eu coloco este molhinho aqui, picadinho, eu ainda vou pegar ali, gente, é, azeitonas, tá, eu talvez eu coloque também um pouco de palmito, eu amo palmito, então eu acho que eu vou colocar umas rodelinhas de palmito aqui também, fica bem gostosinho. Bom, amores, olha, a azeitona ela vem assim, inteirinha, com um pedacinho de cenoura, eu acho que é cenoura que vem dentro, deixa eu ver o que que tá dizendo, é cenoura, e eu parto ela no meio pra ficar mais bonitinha, eu acho que ela fica mais bonita ela partidinha no meio. Então, agora eu vou acrescentar aqui, algumas não foram partidas, porque eu queria mostrar pra vocês, mas eu vou colocar assim mesmo. Então, ó, já tá ficando uma salada bem divertida, bem colorida, agora só falta colocar os camarões e vou colocar também palmito, porque eu amo palmito, então vai nessa saladinha aqui de palmito. Depois eu vou, ao redor aqui da saladinha, eu vou colocar os alfaces pra ficar mais bonitinho e ao redor também vou colocar tomatinho de cereja. Então, vou temperar com, olha gente, não vai ter necessidade de colocar sal, tá, porque eu dessalguei o bacalhau, porém não dessalguei tanto, não tá assim totalmente sem sal. Então, não tem necessidade de colocar sal. Então, depois eu vou só temperar aqui com azeite e essa vai ser minha saladinha de bacalhau. Aí, eu vou agora fazer lá a parte do camarão. Já volto. Amores, eu deixei alguns camarões aqui inteiros pra me decorar, né, a minha salada de bacalhau. E agora eu tô fritando ele só pra decorar. Fritar, fritar, terra mariana. E ali, gente, foi os que vão pra salada de bacalhau, já sem casca. Pra gente poder comer tranquilo. Aqui é só pra decorar mesmo, mas tu sabe, se eu souber, se eu como, né. Gente, olha que só maravilhoso que tá entrando aqui pela minha janela. Ó, agora eu tô misturando aqui os camarões, tá, amores? Na saladinha. Dando aquela misturada com essa iluminação maravilhoso do sol aqui da minha janela. E, o que que falta agora? Ah, cortar os palmitos, né, fazer umas rodelinhas com palmito. Colocar o alface e depois vir com os tomates cereja decorando. E aí, a minha saladinha de bacalhau. E, por último, gente, eu só vou deixar pra temperar com azeite na hora de servir. Então, é isso. Por enquanto é só. Agora já tô na última etapa da minha salada de bacalhau. Que é colocar as minhas rodelinhas de palmito. Hum, muito bom. E também, aqui, colocar, ó, decorando os camarões. Essa é a minha parte. O meu arroz também já tá prontinho, ó. Arroz branquinho, prontinho. Porque a outra parte agora é com o Maridex, gente. É ele que vai vir com o peixe. Ele que faz o peixe à milanesa aqui. Ele que sabe fazer o peixe à milanesa. E o nosso vinho já tá na geladeira. Ficando, instalando, pro nosso almocinho de Páscoa. Então, vamos que vamos que já tá terminando esse vídeo, hein. Se você já está gostando, deixa o seu joinha aí. Pra mim, se a gente vai gravar mais vídeos assim pra vocês. Então, amores, agora que o peixinho acabou de ficar pronto. Que o Maridex acabou de fazer o peixinho. Nós vamos fazer o nosso almoço. Nossa oração de Páscoa. Aqui em casa, nós três, eu, Maridex e filhote. Tá tudo aqui prontinho pro nosso almoço. Espero que vocês tenham gostado de ter compartilhado com vocês esse momento, né. Antes do almoço, o almoço ficando pronto. Então, é isso, gente. Comentem aqui embaixo, deixem seu nome no próximo vídeo de receitinha aqui no canal. Eu vou voltar nesse vídeo. Vou mandar um beijo pra quem deixar o nome aqui nos comentários, tá bom? Vídeo de receitinha, próximo vídeo de receitinha. Terá beijo pra quem comentar nesse vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, uma ótima Páscoa pra todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, uma ótima Páscoa pra todos vocês.